Você está ouvindo o Sem Foco Hum, não sei nem se é um podcast Só sei que não tem foco Aqui é a galera, aqui é o Fris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Laranjeira Não, não estou na Globo Aí eu me lembrei de uns versinhos quando eu era criança E assim, essa voz misteriosa de quem é mesmo? Eu adoro a Guerreiro, que já entrou sem abertura Entrou sem abertura, porque ela é assim, ela é estrela, gente É a minha Beyoncé Ela é a minha Beyoncé, minha Lady Gaga Nossa, Lady Gaga, Beyoncé, que mais? Perry Moran? Minha Katy Perry Será que Katy Perry é bom? Não, a Rayleigh Belly, não? Minha Rayleigh Belly A Mulher Gato? A Mulher Gato e a Tempestade Para mim, ela é a Tempestade Ah, não, não Mas para mim, a Rayleigh Belly é a Tempestade É isso aí, não é Estou parecendo um choque de cultura, né? É Filme com The Rock é bom, né? É, é Então, Flor de Laranjeira Calma, calma É seu sem foco! Eu só queria dizer isso Pronto, vamos lá Vamos ver pelos gritos Fala aí, Flor de Laranjeira Flor de Laranjeira me faz lembrar uns versinhos Quando eu era criança Que a gente pulava corda Ah, já pulei corda Muita corda Você já pulou corda Já pulei corda Também pulei corda Minha avó falava que a gente Que não era para pular muita corda Se não desprendia o coração Histórias que o povo conta Histórias que a sua avó conta, né? Que contava, né? Porque se ela contar agora Acho que eu morro de susto Eita Então era assim A gente entrava na Que geralmente era daquela de duas cordas Que uma ia para cá, outra para cá Não, eu não cheguei nesse nível de habilidade Ah, eu tinha Eu tinha muita habilidade E as meninas se cansavam de ficar batendo corda para mim Ah, tá bom campeã É, eu era campeã Campeã de pular corda Hoje é uma preguiça ambulante, né? É, hoje Eu vou com você porque eu não vou ter que andar Eu ouvi isso Mas tudo bem, vamos lá É Então, eu E a gente cantava A gente cantava não A gente declamava Ai ai Uma As meninas estavam batendo Batendo corda para mim Que tens A gente falava Saudade De outra menina De quem? Aí a gente ficava falando Do cravo, da rosa, da malva cheirosa Da flor de pitangueira Da uva estrangeira E da fulana também Aí a outra entrava junto Ah, tá Da maricotinha também A maricotinha entrava para pular e você saia É Não, a gente ia Pulava junto Ai ai, que tem Saudade De quem? Do cravo, da rosa, da flor de laranjeira, da uva estrangeira E da fulana também Engraçado que eu não faço ideia do que seja uma malva Malva? Malva é uma plantinha Não, agora... Ah, é uma planta, é um mato É um mato É um mato Tá, tudo bem E é engraçado que a uva era estrangeira Não tínhamos uva nacional, né? Não, é porque a estrangeira Era para rimar com... Ah, tá Com laranjeira Quando eu era pequena e pulava corda A nossa era uma música um pouco mais bizarra Assim, olhando agora Ela é muito esquisita Olha só, porque a gente era tudo criança, né? Não devia ter 14 anos ainda Tipo, até os 10 ou 11 mais ou menos Que ficava brincando na rua Era aquela do homem bateu em minha porta Era um homem bateu em minha porta E eu abri A gente não deve abrir a porta mais estranha Começamos daí, né? A época era outra Tava, mas mesmo assim Nem na outra época deveria ser abrir a porta Então foi assim Um homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores Pulei num pé só Senhoras e senhores Faz alguma outra coisa, não lembro Senhoras e senhores Dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Era assim, umas coisas loucas assim Desse jeito, sabe? E eu tava pensando Olha só, um homem bateu em minha porta e eu abri A gente não deve abrir porta, especialmente menina Olha como é errada essa música Que incorreta A sua é melhor Porque fala de cheiro de flor E chama os amiguinhos Ai 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 Que tem Saudades De quem? Do cravo, da rosa, da malva cheirosa Da flor de laranjeira Da uva estrangeira E da fulana também Por que não tinha pitangueira? Ué, eu te falava Qualquer coisa Eu te falava Eu te falava Eu te falava qualquer coisa Tinha uma outra também que era Eu quero saber com quem eu vou ser Eu quero saber com quem vou casar Loiro, careca, moreno, japonês E inglês Eu não sei porque inglês era um atributo físico da pessoa É porque era pra rimar com japonês É só pra rimar com japonês Podia ser francês, né? É, eu podia Mas eu acho que o nosso vocabulário infantil não atingia tantas nacionalidades, né? E é muito estranho também porque você criança está pensando em casamento Nossa Quer dizer, eu não estava pensando, né? Mas a música era assim Mas é que é porque nós já vinham embutindo na gente que a gente precisava casar É uma lavagem cerebral, né? Precisava casar Precisava ter filhos Precisava ficar lavando roupa Aquela música lá da baratinha Dura a baratinha Quem quer casar com a baratinha que tem dinheiro na caixinha Mas, gente, não vou pedir uma barata, né? Tipo, pouca barata tem dinheiro também É uma coisa assim Não, é aquela outra que estava fazendo chocolate lá na cozinha Eu esqueci como que era, nossa Eu só não lembro Não é do meu tempo É, eu não sei quem lá As minhas ninguém fazia chocolate Eu não sei quem fazia chocolate lá na cozinha E aí eu esqueci, nossa Tinha uma outra que era... Tem um cara aqui, bem aqui É, tem um cara ali que era letibolete Pisou, não, gente No chiclete Quem falar primeiro Cair uma palma de raquete Eu não lembro mais Não, essa daí eu lembro como... Da vaca amarela Ah, da vaca amarela Vaca amarela cagou na panela Quem falar mais primeiro come toda a panela Falar mais primeiro não É, a gente falava isso Falar mais primeiro Por que isso dava uma intensidade no falar? Quem falar mais primeiro Quem falar mais primeiro É, a gente não sabia as coisas E aquela outra lá de atravessar a rua Queremos passar pelo Rio Vermelho Só se tiver uma cor Que cor? Violeta Ninguém sabe que cor era violeta Era muita sacanagem fazer isso que eu tivesse E aí a gente só podia atravessar Se tivesse o diacho da cor na roupa assim, sabe? A gente ia ficar apontando assim pra poder passar Eu gostava de brincar de... É, marinheiro Marinheiro? Era de marinheiro Era metade da rua A gente fazia dois timinhos A gente fazia dois timinhos Que é o que é? Uma turma ia lá e nós nos confabulávamos Confabular significa combinar É, nós nos confabulávamos Vocês armavam a artimanha lá? É, aí a gente falava Vamos perguntar isso Aí ninguém vai saber Porque quando eles sabiam Eles saiam correndo atrás da gente Pra pegar a gente antes da gente Entrar na calçada Subir na calçada Nossa, o senhor ainda tinha isso? Era um jogo movimentado É, então quando pegava Quando acertavam e pegavam a gente Aí a gente ia pro outro time A gente ficava refém do outro time Ficava refém, meu Deus do céu Era um jogo que a gente treinava pra vida no Rio de Janeiro, né? Então era... Vamos ver se... O que é? O que é? Uma caixinha de bom parecer Nenhum cara inteiro pode fazer Nossa, vocês ficavam falando adivinhas? Mas agora fala alto Porque não gravou nada Uma caixinha de... Não... O que é? O que é? Vocês ficavam assim O que é? O que é? O que é? O que é? Não, a gente ia lá até lá perto Ah, ia perto dos caras lá, tá? E eles... Eles não podiam descer Eles só podiam descer quando eles acertassem Descer da calçada Da calçada Ah, nossa Então peraí, deixa eu ver se eu entendi São dois times de preferência com números de participantes iguais Sim Tá, um time fica na calçada que vai ser o interrogado E o outro time vai pro outro lado pra combinar uma adivinha Vai pra outra calçada Aí combina, adivinha, volta pra aquela calçada Isso Fica na rua, assim na guia Fica pra baixo, assim Isso, na guia, né? E pergunta pra eles Adivinha O que é? O que é? Aí você tem que adivinha É uma coisa verde por fora e vermelho por dentro Melancia Aí eu acertei Acertou Aí a turma toda sai correndo E aí? Pegou e aí? Pegou um? Sola? Não Você fica na outra turma Ah, ele rouba você pro time dele É E aí você faz parte do outro time E como que acaba a brincadeira? Quando um lado fica com quase todos Com todos Aí a mãe chama Vem jantar É isso Não A gente brincava assim, era tudo Não Não tinha o iPod Não tinha Não, quando eu era pequena também não tinha iPod Nossa Não tinha nada Então era gostoso Quem dera tivesse Não teria passado tantos riscos na rua Nossa, era tão gostoso brincar na rua Tinha o Constantino Oh, Constantino Onde será que você tá, Constantino? Era um amiguinho seu? Era Nossa, uma criança chamada Constantino Constante Cadê o Constantino? Eu não consigo imaginar Uma criança chamada Constantino Sim, eu tinha uma amiga chamada Esperança Uma criança chamada Esperança Esperança é nome de bicho É nome de inseto Não, é nome de gente Não, é nome de inseto É um inseto chamado Esperança Parece um gafanhoto esquisito Não, é uma moça bonita Tá, tudo bem Deve estar uma velha decrépita hoje Se estiver viva Tinha a Jeroma Quê? A Jeroma Não, Jeroma é nome de doença A gente chamava a Jeroma Chamava a Jeroma Não, não é a Jeroma Como é que é o nome dela? A gente chamava ela de Jeroma Mas não era Jeroma Não, Jeroma é um apelido Tem um nome pior ainda Jeromínia Sei lá Não, era Jeroma Jeromalana Nossa A Leno que deve saber A Lenoir Que é uma que tem um nome super normal também A super, né? Nossa, você tem que ficar feliz com seu nome salvadora Porque as pessoas da sua geração Já tinham nome de velho Esperança Esperança é o nome de inferno Constantino Você sabe quem era o irmão da Jeroma? Ai meu Deus O Gervásio O Genésio Não Era o... como é que era o nome? Girino Não O que? Ela morou naquela casa que a Cosette morou Cosette, outro nome É, lembra dela? Você está gestante Você vai ser papai Aqui temos os melhores nomes de velhos para suas crianças Elas vão crescer e ficaram velhas Então Cosette era o nome de uma... É de livro Uma personagem Uma personagem do livro Os Miseráveis do Victor Hugo Nossa senhora Que gente erudita, né? É Meu Deus do céu Bom, aquela família tinha um piano de cauda na sala, né? É, que foi estragado, né? É, mas estragou porque eles quiseram, né? Não, tentaram roubar o piano, né? O piano ficou metade para fora e metade para dentro Ah! Eles abandonaram a casa, né? Não, e eu lembro quando eu era pequena eu ia com a Fernanda lá Era uma frescura, eu não podia nem respirar perto do piano Eu achava... Olha o buraco Não, eu achava que ia sair um monstro de lá de dentro Porque não era possível Mas você não podia respirar perto A gralha que era mais perigo, que era um bicho perigoso que eles tinham lá A gente podia chegar perto dele Era um bicho super perigoso aquela gralha azul Ela falava botão, eu lembro disso Botão, botão O que mais que tem aí de brincadeira que você lembra aí? A gente jogava futebol Futebol naquela rua é sempre um saço, nossa Eu jogava dentro de casa Ah! Lá onde agora é a garagem Ah! Ah não, mas ali eu joguei bastante também É Parecia que era o único lugar que fazia sentido jogar bola naquela rua Não, mas tinha um campinho né Tinha um campinho ali que... Onde era um campinho? Na nossa rua tinha um campinho? Tinha Na nossa rua? Tinha Tinha um campinho Onde? Era o lote de quem? É... Agora... Do... Do... Ah! Aquela casa que tem a piscina Ah! Do espanhol? Que era do espanhol? É Nossa, a mulher mudou de lá faz trocentos anos Já teve uns quatro ou cinco moradores diferentes É a casa do espanhol É porque... Ela era do cinda Eu lembro dela Ela era legal Virou... Virou ponto de referência né? Ela era botinha A gente entrava... A gente entrava na casa da dona Antoninha A gente não entrava pelo portão Quem era Antoninha? Era a professora Não, tá Mas qual casa? É a casa onde... Do lado da nossa Onde mora a... Da Elaine É Elaine Só que a Elaine... A Elaine não morava aí Ah! Então a... A Antoninha morava na frente A Antoninha era a professora Era a professora Sua professora Calma seus puto Caralho Não, ela não foi minha professora Nossa! Três segundos Três segundos que abriu o farol com o ônibus Saiu da minha briga Deu um idiota buzinando Putz, grila Caramba! São três segundos gente Você não vai morrer Olha lá E buzinar pra quê? Pra ficar lá atrás o idiota Ah! Então E... E... A Dona Toninha A Dona Toninha Era a professora do... Do primário Só que ela não era minha professora Ela foi... Ah! Ela foi minha professora particular de... De... De caligrafia Eu levava... Eu levava meu caderninho lá de caligrafia Ela passava a lição pra mim Foi pouco efetiva, né? Também Você não fazia as lições, né? Não fazia Porque só a letra é terrível Imagina que é terrível Só a letra... Eu não entendo sua letra É você que... É você que é deficiente Ah! Eu sou... Eu sou deficiente agora Eu não consigo ler a sua letra Porque você tem a caligrafia de médico Quem vê... Se você aviar uma receita O farmacêutico cai Ele... Ele cai Ele acredita Que é médico Vá, 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 vá É sério Você tem que ler de médico, mãe É muito difícil entender sua letra É porque eu deveria ter estudado medicina É... Eu também acho Já tinha a letra, né? Já vim com o pacote Então é isso A gente vai se despedindo aqui Diga tchau, Dora Tchau, Dora Aí de novo essa mania de ficar imitando O personagem desanimado Ah! Tá bom Tchau, boa noite Tudo de bom Ele é um boner Chateado, né? Tchau, boa noite Tudo de bom Tchau Eu tô feliz Tchau, tchau 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 Eu sei quando tá frio lá pra fora Que a Michonne vai lá... Vai lá querendo... Que tem mais da coberta Ah, a Michonne é o seu... Meu termômetro Seu parâmetro de estar frio ou não estar frio Esse é o cartão de estacionamento Tô passando assim, tô louca Nossa Agradecemos tua visita Tá bom, agradece mesmo Que não é sempre que eu bato Eu faço bate e volta em casa Também no coelho aqui Shopping Day, né? Você quer ver o sapato? É, já que a gente vai... Se não eu ia lá pro Justus Então vamos no Justus! Ah, não quero mais ver sapato? Não Não Ah, então vamos tentar e pule-se por um momento aqui Ah, as vezes não tá... Não consegue dar lava É bom ter saído com duas... Duas... Com duas ideias É Sabe que eles falaram que nesse shopping aqui tem um churrasco grego? Não Lembra do shopping? Churrasco grego? É, churrasco grego... Aquele churrasco grego que é... Que não existe na Grécia É... Porque é um monte de pite assim... De pão... Que geralmente tem no centro da cidade... Um churrasco grego na Grécia é um... É carne no pão A chave tá com um barulho... A chave tá com um barulho... Olha lá mano... O cheirinho de... De flor de laranjeira tá bom... O cheirinho de flor de laranjeira tá bom... Quanto melhor com... Carniça... Eu vou tirar o... O cheirinho de carro daqui... Porque esse cheirinho de carro é bem grotinho... Misturado com a carniça... Hum... Isso... É porque o... Esse cheiro é cítrico né... É... Então... Ele acaba... É... Bom... Vamos... Vamos fazer uma abertura então... Vai... Passa... A abertura é sua... Tá bom... Uau... Ixi mano... Ah não... Ah... Não? Se inscreva no canal